Clientes de um banco que consideraram abusiva a cobrança de juros moratórios conseguiram limitar a cobrança no Superior Tribunal de Justiça. Em letras pequenas, os juros estão nos boletos para pagamento do condomínio, de parcelas referentes a empréstimos. Os valores muitas vezes passam despercebidos, mas não para o Daniel. Ao começar a pagar o financiamento do carro, percebeu que os valores não batiam. O juro estava alto. Eu tentei entrar em contato com o banco para ver se eu conseguia baixar um pouco as prestações. O banco não quis atender o meu pedido. Aí eu procurei um advogado para tentar resolver essa situação. A cobrança abusiva do banco era referente aos juros remuneratórios e juros moratórios. É aquela remuneração que o banco está recebendo para poder emprestar o dinheiro para aquele consumidor. E os juros moratórios, ele significa que é o juro de mora. O que significa mora? Atraso. Então a pessoa, ela já pagou esse juro remuneratório para ter aquele dinheiro emprestado. O atual Código Civil estabelece um teto para os juros de mora. Ele deve ser no máximo 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor, conforme a súmula 379 do STJ. Independentemente do tipo de acordo entre o banco e o consumidor, os juros moratórios são devidos em caso de atraso no pagamento da restituição do valor emprestado pelo banco. Esse entendimento foi ressaltado pela terceira turma do STJ em julgamento de recurso especial do Banco Bradesco. O caso foi parar na Justiça depois que comerciantes consideraram abusivos os valores e juros cobrados de produtos oferecidos pela instituição em contratos de empréstimos em conta corrente. No processo, eles pediram a revisão dos contratos de crédito rotativo e de financiamento para aquisição de bens. No recurso encaminhado ao STJ, o Bradesco defendeu que a limitação dos juros remuneratórios só pode ser determinada em caso de comprovação de abusividade e que a multa contratual e os juros de mora devidos no período da inadimplência são em cargos já estabelecidos por lei. De acordo com o relator, ministro Vilas Boscoeva, a ausência do contrato no processo não permitiu identificar se houve ou não ajuste indevido quanto à cobrança da multa moratória feita pelo banco. Segundo o ministro, neste caso, deve ser aplicado o que prevê a lei, ou seja, o limite de 1%.